Olá e seja muito bem-vindo, eu sou o Mark e galera, bem-vindo de volta ao Heart of Iron 4, talvez no último episódio das nossas campanhas de Papai Saints, I don't know, vamos para a jogatina galera, mais para a gente ter vocês comigo. Galera, antes da gente começar, vou pedir para você descer, deixar aquele apoio, deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho, ficar por dentro de todo o conteúdo que eu sempre trago aí para você. E não se esquece que eu tenho um canal de programação, se você quer dar os seus primeiros passos aí no mundo da programação, desenvolvimento de aplicativos, desenvolvimento de aplicações e tudo mais, dá uma olhada lá que com certeza você vai conseguir, inclusive eu estou soltando uma série para totais iniciantes exatamente nesse momento, dá uma olhada lá que o conteúdo está muito bacana, em particular nós estamos trabalhando com linguagem Go, que é uma linguagem muito legal e do momento, as pessoas estão pagando muito bem por pessoas que sabem programar em linguagem Go. Além disso, para você que realmente quer se tornar um profissional da área, também tem o meu curso do Zero Programador, que vai te levar do total zero até um conhecimento acima, superior de um júnior. da área, tudo bem pessoal? Nós vamos passar por toda a parte da base da programação, aprendendo toda a parte de frameworks e ferramentas que o mercado de trabalho precisa, e você com todo esse conhecimento com certeza vai sair sabendo mais do que um júnior. Dá uma olhada, vou deixar o link aí na descrição também, neste momento as matrículas estão fechadas, mas você pode se inscrever na lista de espera e assim que as matrículas abrirem, você vai ficar sabendo. Galera, vamos começar a nossa jogatina? E neste momento nós estamos justamente justificando guerra aqui contra a França, tudo bem? Faltam alguns dias para a gente fazer isso. Eu vou deixar isso aqui acontecer e eu estava meio que pensando aqui pessoal, qual doutrina pegar. Até pensei talvez em realmente continuar aqui com a doutrina de planejamento, porque ela é boa pessoal. Ela vai dar muito bônus, principalmente planejamento e algumas outras coisas aqui que me chamou a atenção. Só que cara, a doutrina de poder de fogo é muito superior, sabe? Ela é muito mais forte. Então fica complicado. Eu sinceramente acho que a melhor doutrina que tem, principalmente para início, no late game tudo bem, mas para o início do jogo é essa doutrina e essa doutrina. Acho que dá para ir com essas duas aqui. Essa doutrina de ataque em massa também é bem interessante, dependendo da nação que você está, dependendo da situação que você está. Por infantaria, essa aqui é bem interessante. Agora, essa doutrina aqui, ela bufa demais a artilharia. E a artilharia já é uma coisa meio que obrigatória hoje em dia para você usar. Então, eu acho ela muito forte por conta disso. Principalmente essa linha aqui pessoal, essa linha aqui tem essa parte aqui que dá um bônus. Quer ver? Superioridade a era 15%, tá vendo? Isso aqui é muito forte. Cara, 15% a mais de superioridade aérea, a quantidade de avião que você reduz com isso é muita coisa, tá? Então, essa doutrina aqui é muito forte na minha opinião. E talvez a mais forte seja a doutrina de guerra de manobra aqui, né? De blitz, mas ela só fica mais forte no late game quando você tem muito tanque, muito motorizado, mecanizado e tudo mais. Essa doutrina aqui é a mais forte. Mas até lá, essa aqui fica sendo a minha preferida. De tudo isso, vamos soltar aqui, deixar as coisas acontecerem e eu já volto com vocês, né? Na hora que alguma coisa acontecer aqui. Ok? Vou poder dar deploy nessas unidades. Vamos dar deploy nela. Essas unidades aqui serão insanamente necessárias para a gente. Inclusive, nós precisamos rolar um comandante para ela. Vamos rolar um comandante aqui. Vamos promover esse cara aqui. Por que não? Promove ele aí. Ele é um comandante que veio com 50% de chance de se ferir em combate. Simplesmente porque sim. O famoso por que não, entendeu? E ele já tem três de defesa, o que é bem interessante, já que nós vamos utilizar ele de fato para isso, né? Vamos desenhar aqui para que ele comece protegendo nossas bases navais. Vamos lá. Quero que você proteja as bases navais nessa linha aqui e também nessa linha aqui. Você vai gastar oito exércitos para fazer isso. Nós temos aqui um total de doze. Para mim já é o suficiente. Faça isso aí. Ah, faltou. Será que dá para a gente proteger você também? Eu acho que talvez dê... Vamos ver. Tem mais uma aqui e tem outra aqui, né? Deu doze unidades certinho. Tá bom. Vamos espalhar dessa forma. Assim nós podemos, inclusive, chamar nossos vassados aqui para a guerra. Caso a gente precise andar no território deles. Ok? A França já colocou um monte de unidades aqui em cima. O que significa que provavelmente eu alivio aqui a barra do Reich Alemão. O Reich Alemão, ele começa a ter um pouco mais de chances agora, né? Vamos ver se vai dar, pessoal. Minha justificativa de guerra acabou de terminar. Já já nós vamos declarar guerra. Eu só estou esperando. Ah, de fato, nós, inclusive, já demos deployment nas novas unidades aqui, né? Deixa eu tirar essa unidade aqui de deploy. Por favor. Olá. Aí, pronto. Consegui. Você também tira esse deploy aqui. Eu não quero deploy automático. Nós estamos devendo 3K agora de equipamento. Contudo, esse equipamento não é um equipamento que não está na mão da galera, né? A galera a gente deve um pouquinho. São equipamentos para treinamento aqui mesmo. Então, deixa eu trocar isso aqui. 2W Elite aqui a gente vai trazer dessa forma aqui também. Eu não quero dar prioridade nessas coisas. Só se sobrar equipamento a gente vai fazer isso, né? Por enquanto, vamos fazer isso aqui. Agora, essa questão. Será que eu quero declarar essa guerra Rider-Away? Vou pensar aqui um pouquinho, pessoal. Vou dar um segundo. Falando em equipamento, esforço em equipamento terminado. Muito bom. Assim, a gente vai conseguir pegar várias doutrinas ali. Vamos pegar mais esforço em equipamento. Acho que... Ah, não. Vamos pegar o segundo espaço de pesquisa aqui. Acho que é melhor ainda. E, galera, vamos... Sinceramente... Vamos trocar para cá, vai. Isso aqui já me dá ataque leve. Ele já é melhor por ser só. Vamos pegar isso aqui. Máquina de computação melhorada. Muito interessante. A gente pode até tentar pegar isso aqui à frente do tempo. 323 dias nós terminamos tudo isso aqui. Tudo bem. Vamos pegar. Mais 5 dias ali para a gente terminar mais uma. Bomba atômica. Ok. Pesquisa atômica, na verdade. E outro ali está muito longe. Muito distante da gente pegar. Eu gostaria também de começar a descer aqui nos tanques leves. Mas, eventualmente, eu vou ter que fazer tanque. Galera, não vejo essa campanha dando certo sem tanques. Eu, sinceramente, não vejo. Agora, essa aqui, nós poderíamos pegar isso aqui também à frente do tempo. Ou mesmo pegar também nosso... Ah, vamos pegar isso aqui anti-tanque à frente do tempo. Me parece uma ótima ideia. Vamos fazer isso aqui. Vou pegar dessa forma. Vamos, inclusive, clicar aqui em condições de trabalhadores. A gente precisa aumentar um pouquinho a nossa estabilidade. Não é o melhor momento para a gente fazer isso, mas eu preciso. E eu queria também tirar esse cara aqui para a gente ficar aqui. nos pontos, né? Não subir tão rapidamente aqui o Facesum. Acho que, por enquanto, é isso, galera. Eu tenho até setembro para declarar minha guerra, não é isso? Exato, anjo de setembro. Eu preciso colocar mais unidades aqui, galera. Isso aqui tem me incomodado um pouquinho. Eu vou fazer isso. Eu vou no deployment aqui em algumas unidades. Pronto, quatro unidades. Está ótimo. Deixa eu trocar a cor desse cara. Eu vou colocar ele roxo. Pode ser. Roxo é interessante. E daí eu vou desenhar também. Gostaria que essas unidades ficassem desse lado. Deixa eu pensar aqui um pouquinho, pessoal. Um segundo. Na real, eu vou criar outras unidades aqui. Acho que isso aqui vai fazer mais sentido. E eu vou colocar esses caras para ficar desse lado aqui. Porque esse lado aqui, ele vai sofrer pressão. Essa galera vai tentar tomar isso aqui com certeza, tá? Então, por conta disso, eu coloquei desatribuir sem querer. Vamos rodar mais um general, ok? General rodado. Aparentemente foi um general ruim. Três de ataque dessa vez. Ele tem velocidade de planejamento. Menos 20%. Meu Deus do céu. Terrível. Mas tudo bem. Já vai servir para o nosso caso aqui. Está ótimo. Tira o deployment. Deixa esses caras treinados. Estamos devendo 3.6k de equipamento. Mas lembrando que esse equipamento Não é um equipamento que está... Nosso exército está guarnecido. O que não está guarnecido são essas galera aqui. Deixa só essa galera passar para cá, galera. Pronto. Ok? Estamos em agosto. Deixa ele só recuperar um pouquinho de... De organização. Organização recuperada. Hora de declarar nossa guerra. Vamos lá, galera. Hora da verdade, né? Vamos declarar essa guerra aqui. Vamos ver o que vai acontecer. Já vamos chamar esse cara aqui para a luta também. Nós vamos precisar dele. Senão, nós nem conseguimos fazer nada aqui, né? Esses caras não tentaram avançar, o que é interessante. Eu estou com um valor estimado interessante aqui para a gente tentar avançar. Será que a gente consegue? Será que é verdade esse valor estimado? Eu não sei se é. O Hark automaticamente me convidou para o eixo. Vamos aceitar. Não tem porquê não. Então, nós precisamos de um pouquinho aqui de coisa. Vamos pegar pacto de não agressão com essa galera aqui. Não vou precisar. Eu não acho que isso aqui seja verdade, tá? Ou será que é? Será que esse avanço aqui é verdade, galera? Eu sinceramente não sei. Vamos ver o que vai dar aqui, galera. Já volto com vocês. Vamos ficar de olho aqui nos equipamentos que nós temos também. Pior, galera, que esse avanço aqui acaba sendo verdade. Sabe por quê? Porque o Hark encostou aqui e está nos ajudando. Nós mesmos não estamos com equipamento suficiente para conseguir esse avanço ali, né? Se vocês repararem, está faltando um monte de obra. Está faltando um monte de tranqueira. Só que a gente acaba conseguindo avançar, inclusive até liderando os ataques. Olha só. Mesmo sem equipamentos. Isso é bem interessante. Tem uma galera aqui mandando equipamento para mim. Eu aceito, tá? Vamos, inclusive... Não vamos ser tão gananciosos, né? Vamos ativar isso aqui e vamos deixar e vamos ver se o avanço aqui acontece. Espaço de pesquisa extra. Vamos agora, pessoal, pegar o esforço em equipamento nível 2 aqui. Eu quero mostrar para vocês. Nós estamos até avançando bem aqui, né? Estão um pouco preocupados. Nós estamos sofrendo muito atrito aqui. Só que nós estamos conseguindo tancar a quantidade de equipamento necessária aqui. Isso é bem interessante para a gente, para falar a verdade. Eu vou colocar aqui o máximo de fábricas possíveis fazendo equipamento de infantaria. E, inclusive, nós deveríamos trocar isso aqui para antiaéreo melhorado, né? Vamos fazer isso. Eu vou trocar direto desse cara, já que o antiaéreo nós não estamos utilizando. Vamos trocar diretamente para você. Eu quero gastar um pouquinho de pontos aqui, sim, para a gente segurar essa produção aí, né? Salvo engano, vamos até olhar aqui. É, vai faltar equipamento de suporte. Era porque eu estava com medo aqui. Vou colocar mais algumas fábricas aqui no equipamento de suporte também. Vou até subir eles primeiro, para que eu coloque mais fábricas no equipamento de suporte e o restante em outros lugares depois. Legal. Deixa eu só me lembrar como que a nossa infantaria está... Acho que não é você. A infantaria que a gente está usando é essa de Elite. Ela é de amplitude 12 e ela não tem antiaéreo. Tudo bem, era isso que eu queria olhar. Se eu colocar antiaéreo aqui, quanto antiaéreo eu fico devendo? Tá, a gente vai ficar devendo muito, então não é uma opção interessante mesmo. Vamos aqui nesse slot de pesquisa. Tem muita coisa para a gente pesquisar. Eu já estou pesquisando o tanque leve, mas eventualmente nós vamos precisar melhorar o motor. Então já vamos pegar o motor aqui que vale a pena. Você quer se juntar na guerra? Eu não acho que vale a pena colocar você na guerra, não. Vamos que vamos aqui. Eu acho que esse avanço aqui está bem interessante para a gente. Uh, perdi uma unidade. Acabei não vendo isso. Acabei perdendo uma unidade aqui. Deveria ter prestado atenção, mas tudo bem. Vamos colocar algumas medalhas nesse cara. Eu acho que não tem medalha mais de... É, realmente não tem. Organização, ataque, recall. O que dá avanço. Eu não sei o que é avanço. Sinceramente, não sei o que é avanço. Vamos colocar ataque. Bota ataque aí. E bota ataque aqui. Vamos ver esse cara aqui. Você bota ataque. Beleza. Você. Coloca aqui ataque. Lá se vai todos os nossos pontos, né? Normal, pessoal. E você nós vamos botar aqui também ataque. É um exército um pouco mais graduado aqui, né? Beleza, ok. Só vai. Pessoal, nós acabamos travando nessa travessia de rio aqui, tá vendo? Aparentemente, essa travessia de rio aqui tá segurando muito o nosso avanço. E por algum motivo, o Hike ganhou a minha... Ganhou o meu território aqui, tá? Acho que ele defendeu ali de algum avanço e acabou pegando território pra ele. Isso é bem ruim. Mas tudo bem. A gente vai dar um jeito nisso daqui a pouco. Vamos fazer esse avanço nessa direção a partir daquele lugar ali. Talvez minhas unidades, elas se deem melhor desse jeito, tá? Vamos ativar aqui, inclusive. E vamos, inclusive, ativar aqui o ataque, tá? Vou forçar esse avanço nessa região aqui. Porque se nós conseguirmos avançar nessa região aqui, o próprio Hike vai ter uma zona pra fazer blitz aqui, né? E a gente vai cortando o supply desse cara por aqui. Então, concentrei o ataque numa região, já que a outra está sendo protegida por um rio. Me parece bem interessante aqui, né? De fato, foi. De fato, a gente conseguiu quebrar o paredão que estava ali. Vamos pegar aqui esse bônus. Esse bônus aqui é pra quê? Pra infantaria. Pega ataque leve confiabilidade. Me parece interessante. Pega aí. Beleza. Ok. E esses caras aqui podem dar deployment, mas eu realmente não quero dar deployment em nada, já que a gente não está segurando. A gente não tem tanto equipamento assim, né, pessoal? Tem que tomar cuidado com isso aqui. Como é que a gente está de antiaéreo? 400. Eu acho que com esses 400 antiaéreos, nós podemos colocar antiaéreo aqui, não podemos? Ok. Podemos. Vamos salvar isso aqui e deixar. Beleza. Finalmente, a gente tem um pouquinho de antiaéreo. Terminamos o motor básico aqui. Vamos com o segundo motor. Eventualmente, isso aqui vai nos trazer frutos, tá, pessoal? Mas vamos que vamos aqui. Tanque leve melhorado. Vamos para o próximo nível aqui, hein? Porque vai valer a pena. Depois disso, a gente vai tentar fazer alguns tanques. Uau, galera. Olha a pressão de invasão naval que o Reino Unido está colocando aqui. Isso é problemático, tá? Isso é bem problemático. Deixa eu ativar a defesa desses caras. E talvez eu tenha que dar deployment em algumas unidades para a gente aguentar isso aqui. Vou dar deployment nessas unidades aqui. Vou tirar esse deployment. Vou colocar esses caras por debaixo desses caras aqui. E com você, eu vou justamente colocar uma linha defensiva aqui e outra linha. Vamos lá. Conseguo. Não era para ser tão difícil assim. Agora sim. Perfeito. E daí, esses caras eu vou passar para cá. Metade desses caras eu vou passar para cá. Porque esse avanço aqui é significativo. Inclusive, esses caras vão dar deployment aqui, ó. Eles vão descer aqui e não aqui. Ah, olha lá. Sabia que esses caras iam dar... Ai, ai, ai. Eles vão acabar... Uh, fuck's sake. Ah! Hike, socorro! Deixa eu ver o que eu vou fazer aqui, galera. Ferrou. O que eu tive que fazer aqui, pessoal? Eu dei deployment em todas as unidades que eu estava treinando. E assim, ainda bem que eu estava treinando em unidades, tá? Agora, se isso vai ser o suficiente, eu realmente não sei. Até porque aqui, me parece que eu já vou perder esse front. Se eu perder esse front, eles vão ter acesso a uma base naval. Eles tendo acesso a base naval, a gente está muito ferrado, tá? Muito ferrado. Esse cara aqui, a gente está com 6% aqui. Ele aguenta mais 6 dias. Ok? A gente conseguiu colocar mais algumas unidades lá. O Hike está chegando. Ufa, ufa, ufa. Eu também consegui colocar, implantar algumas unidades aqui. Eu espero que essa galera esteja chegando nesse ponto aqui, porque ela não vai durar muito tempo. Beleza, ok? Então, agora, isso aqui aguenta um tempo a mais. E com esses caras aqui chegando, a gente pode, talvez, ativar aqui o nosso ataque, né? Pegamos edificação nível 4. Muito bom. Vamos pegar aqui em dúvidas concentradas. Nós realmente precisamos colocar uma certa pressão aqui, porque senão a coisa não vai andar. Vou vir para lá e faça isso. Vamos lá. Meu Deus, o ataque aqui nem começou. Eu nem consigo começar a segurar esse ataque. Olha isso. Onde defesa esses caras tem? Ah, bizarro. Bizarro, bizarro, bizarro. Pelo menos a gente conseguiu segurar ali de alguma forma, né? Bom, vamos que vamos. E vem mais uma invasão naval nessa ponta aqui, pessoal. Eles estão invadindo aqui em Nice. Isso aqui é do Hike. O Hike se vira para segurar isso aí. Inclusive, o Hike já segurou. E nessa ponta aqui, finalmente, nós estamos fazendo uma pressão aqui nesses caras para arrancar eles daqui, né? Meu Deus do céu. Complicado, galera. Complicado. Mas está indo. Finalmente, nós estamos destruindo as unidades aqui, tá vendo, pessoal? O Hike, sim, deu uma mão. Você pode ver que tem um tanque do Hike aqui. Se não fosse eles, provavelmente a gente não estava aguentando segurar aquilo ali. Mas, enfim, né? Estamos fazendo o que tem que fazer. Inclusive, você começou a atacar do nada. Não, isso aqui é a unidade do meu pós aqui. A galera está mandando equipamento para mim? Eu tendo a aceitar esse equipamento, tá? Não tem problema. Até porque nós estamos devendo muito equipamento. Inclusive, equipamento de infantaria. Mas, de novo. Agora, até falta equipamento de infantaria na mão dos meus caras aqui. Mas é muito pouco equipamento de infantaria, tá vendo, pessoal? A gente até que está aguentando fazer esse equipamento de infantaria sempre que é necessário aqui. Mas, essa... Meu Deus, essa situação aqui está complicada também. Tá. Aqui nós vamos ter que usar o mesmo recurso. Deixa eu fazer isso aqui rapidinho e já mostro para vocês. Um segundo, pessoal. Mais uma vez, eu vou concentrar meu exército aqui no canto. Olha só. Esse canto aqui é um canto que tem infraestrutura para aguentar meus exércitos ali. Então, vou concentrar eles ali. Parar de fazer essa invasão. Vamos lá, vem mais invasão. Onde está vendo essa invasão? Ela está vindo agora em lugar que a gente está assegurado, né? Contudo, tem uma invasão acontecendo aqui que eu não estou lá para segurar. Eles estão tentando segurar aqui. Não acho que vai. Isso aqui, o Hike, se vira, né? Hike se vira com isso aqui, certo? Hikezinho, cadê você? Tem inglês aqui nos nossos lugares, é. O tanquezinho dele já chegou ali e já se colocou de prontidão, né? Beleza. Foco em equipamento. Muito bom. Vamos agora, pessoal. Talvez força nuclear. Pode ser. E vamos pegar aqui também você, né? Mais a doutrina. Perfeito. Essa galera aqui, né? A gente devolve para as nossas carinhas. Essa galera chegar aqui. Pronto. Todo mundo concentrado. Vamos fazer isso. E vamos... Inclusive... Não, eu não vou forçar ataque. Se eu forçar ataque, com certeza a gente não vai conseguir tancar a quantidade de equipamento que a gente precisa. Mas vamos que vamos. Aqui agora, a gente de fato, ó, consegue. Faltaria. A gente pode ir à frente do tempo. Vamos pegar isso aqui. O que eu posso pegar isso aqui? Com 88 dias, né? Armas nível 3. Isso aqui é maravilhoso. Tá. Eu vou com você mesmo. Então, vamos com isso aqui agora. Esses ataques, a maior parte deles nós estamos liderando. Tá vendo? Esse aqui é o Hike. Mas todo o restante aqui somos nós. Então, a gente consegue liderar. Consegue furar a defesa por esse lado aqui. E daí, eles não têm muito o que fazer. Inclusive, aqui, eu acho que eu posso sim forçar o ataque. Já que a gente furou com uma certa facilidade nesse ponto aqui. Se a gente furar, a gente consegue capturar a França aqui com uma certa facilidade. Vamos tentar pedir controle de lugares aqui para o Hike. Vamos ver se ele entrega para a gente. Eu gostaria, Hike, que você me entregasse em alguns lugares. Me entrega aqui. Aqui. Estou do litoral aqui porque eu batalhei por ele, né? Se você parar para pensar. Então, faz sentido você me entregar. Aqui ele já não entrega. Tá, só até aqui. Porra! Deveria me entregar mais coisas, viu, Hike? Deveria me entregar mais coisas. Na verdade, eu vou fazer diferente. Eu vou fazer diferente. Hike, é o seguinte. Me entrega o controle do lugar aqui onde a gente está brigando, tá? Acho que isso aqui faz mais sentido para a gente. Me entrega o controle desse lugar aqui. Ah, e eu vou olhar de perto quanto que falta para a França captular. Não muito, não muito, vamos descer aqui. Vamos descer aqui. Ganho de eficiência de produção, mas vai dar ruptura e ataque leve. Tá bom, pode ser. Vamos fazer isso aqui. Eu vou ficar de olho para a gente pegar mais lugares aqui, galera. Ok, pedi o controle de toda essa região aqui, que é a região que está tendo batalhas, né? Dessa forma, existe um mundo onde a França captula para a gente, existe um mundo, tá? Se captular, galera, a gente vai estar bem. Não vou mentir, não. A gente vai estar legal. Se não captular... É, mas ele já está retomando lugares ali para eles. Isso é uma porcaria. Tudo bem. Vamos que vamos aqui. Vamos ver o que vai dar. Ok, galera, a França já está para captular, tá? Vou até soltar aqui para vocês verem. Ela captulou e ela captulou uma parte para mim, uma parte para o Hayek. Ficou meio zoado isso aqui, né? Só que o problema é que grande parte do que eu peguei aqui vai se tornar a França de Witt. Quase certeza que vai se tornar. Pega esses caras aqui, não deixa eles saírem daqui, não. Vocês iam pegar esses caras aqui, não deixa eles saírem daqui também, não. É isso, né? Vamos ver se isso vai acontecer. Sobrou algumas fábricas aqui. Vamos agora produzir meus tanques. Eu vou... Pior que não dá para montar tanque decente com a quantidade de experiência que a gente tem aqui. Deixa eu fazer o seguinte, pessoal. Deixa eu... Vamos mandar aqui. Eu não tenho poder de comando também. Ô, Deus! Não tem nada! Meu Deus! Deixa eu ver o que vai dar para fazer aqui, galera. Um segundo. Na real, eu vou esperar um pouquinho, pessoal. Porque o tanque leve avançado aqui, ele está ficando pronto ainda. A gente vai esperar esses caras aqui. Além disso, deixa eu pegar esse cara aqui. E eu vou colocar ele para justamente fazer uma defesa de linha ao redor disso aqui tudo, porque eu não quero ter problemas com isso aqui, né? Mesmo que isso signifique dar deployment em mais unidades e provavelmente vai significar, tá? Essa zona aqui de cima, ela costuma tomar bastante ataque. Então, eu vou precisar de 26 unidades aqui. Ele está com 18 nesse momento. Ok? Vamos dar deployment aqui nessas 12 unidades. Deixa eu fazer isso. Quero dar deployment nelas. Ops! Unidades erradas. Não eram vocês. Era vocês que eu queria dar deployment. Unidades erradas. Vocês venham para cá e entrem aqui. Faço o que vocês têm que fazer. Aí está ótimo. Essas unidades aqui, eu vou pensar o que eu vou fazer com elas. Mas assim, de cara aqui, duas podem vir para cá. Essas três... Bom, por enquanto entrem aqui e protejam... Talvez essa região aqui. Ah, então não. A gente vai ver isso depois. Deixa eu só controlar isso aqui, pessoal. Eu já tinha mandado uma unidade vir para cá. Ela já chegou ali. Já fez o estrago. Pronto. Agora sim, nós defendemos tudo. E França de Vite realmente não apareceu. Isso é interessantíssimo, né? Agora, galera, aqui vem a parte complicada, tá? Porque neste momento, eu preciso invadir o Reino Unido. O problema é, eu não tenho a menor chance de entrar no Reino Unido. 21, 21k só. Podia mudar a guarnição também. Será que quem mais aqui poderia entregar? Cadê? Cadê a Itália? A Itália morreu. Eu estou atacando aqui esses caras. Bulgária. É a coisa que complicou, né? Galera, é o seguinte. Sabe o que eu vou fazer? Vou encerrar esse episódio por aqui. Porque, sinceramente, não achei que nem que nós derrubaríamos a França, tá? Agora, o problema é o Reino Unido. Por que é o Reino Unido? Porque nós precisamos fazer uma invasão naval nele. E eu tenho aqui 15 navios. Obviamente, 15 navios não é o suficiente para ter a superioridade naval suficiente para invadir o Reino Unido. Tudo bem? Então, é um problema. Eu preciso pensar nisso. E nós não temos tanto tempo assim. Em 42, os Estados Unidos entram na guerra. Assim que os Estados Unidos entrarem na guerra, nós não vamos conseguir mais nada. Vai ser basicamente isso, tá? Mas pra eu ter vocês comigo, aquele abraço do Arca e até o próximo episódio. Tchau, tchau.